Nossa nova, quem é violonista, sabe que a estrutura, os acordes são verdadeiras aranhas Aê, se pra pujar, tá qualquer coisa Como seja, se pra parar de mar, que é xaí Mexe qualquer coisa dentro doida Qualquer coisa dentro doido Não se mexe na mão de duas de chimanha, de chimanha Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Sem essa aranha, sem essa aranha Esse foco seu tá de manhã Bebe pela terra, pelo desterro Bebe o seu verbo, bebe o seu verbo Quero que você caia, que você me apoie Sou o seu briserro, gritando mamãe Esse foco seu verbo, bebe o seu verbo Aí, uma música que eu acho que é mais difícil do que muitas obras De mar, né Tudo bem que você pode pegar essas aranhas e reciclar elas Também facilitar, e reciclar com o seu verbo Qualquer coisa Não se mexe na mão de duas de manhã Não se mexe na mão de duas de manhã Cadê a aranha? Sem essa aranha Sem essa aranha, sem essa aranha Tá no sal, tem essa aranha E elas estão no esclarecantes Esse foco seu tá de manhã Bebe pela terra, pelo desterro Bebe pela terra, pelo desterro Bebe pela terra, pelo briser Bebe pela terra, pelo amor Bebe pela terra em você Bem que você me apoie Eu sou o seu vizinho, e cada um amor é esse pra você. Pra qualquer coisa você está mal. E eu sou o seu vizinho, e cada um amor é esse pra você. E eu sou o seu vizinho, e cada um amor é esse pra você. Não, não, mas agora é sério, vamos tocar uma... Uma boa...